O que é isso? O que é isso? Seu antes de ser interrogado, interrogado. Aham, para baixo. Sou maior que esteja ligado lá, senhor. Aham. Não. Na verdade, não é isso. Está preocupado com aquela figura estranha e heróita do Pico, aí, senhor. Acho que ele sabe que eles são seus pais. A outra coisa. Mas você carregou toda a bateria a carrega. Sim, o que eu tenho que fazer agora? Como? Tem o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer agora. Ok, aquela outra. Outra coisa. Deixem-me. Espera mais você é um carregado. Onde todos? Se você quiser, não sei. Você vai fazer agora. Está preocupado com a gente. Você pode fazer agora. Está preocupado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL